o pessoal beleza novamente para vocês o assassin scudval rala e dando continuidade aqui é o vídeo da missão passada que a gente está em asgard aqui a gente acabou defendendo ela né daí vamos usar um dos gigantes lá e aí nós olharmos no poço lá e tal para pegar uma lágrima lá para o construtor lá é uma lágrima para pegar a água do poço né para o construtor fazer um muro e voltando aqui vamos dar continuidade aqui as medidas defensivas é aqui ó o destino do sublebo então vamos lá galera vamos adiantar isso aqui e galera lembrando caso você não seja inscrito no canal se inscreva deixa seu like para fortalecer beleza e ative o sininho de notificação não preciso perder nada e nenhuma novidade então vamos lá já chegamos aqui aqui ó construtor chegou na hora certeira aqui ó ali vamos ver nós encontramos o lugar perfeito você trouxe a água e como prometido a maravilha misturada com a minha tinta a magia dela vai ativar as runas de proteção que eu gravar aqui uma forma de magia da ruga para atrelar meu espírito aos encantamentos isso amplifica a força magia da ruga aprendeu isto com os outros eles praticam uma forma de magia da ruga mas esta técnica é minha e está quase vamos lá vamos lá cuidado com o jarro é frágil calma lembre-se é só colocar não quebrar é tome cuidado podemos substituir a tinta mas desperdiçamos o tempo de preparo e está certinho exatamente no lugar certo e agora construtor quem sabe se você sair do caminho e ir para cima daquela pedra a pista vai ser bem melhor pronto é o bastante pois é sim espere espere e aí está uma obra belíssima as runas que pintou conjuraram este escudo pois foi e se tudo correr bem ele vai proteger seus aliados e assar seus inimigos mostre-me com prazer atrai alguns invasores para fora da floresta e em direção ao escudo vivos claro tem que estar vivos a barreira não vai me ferir quando eu atravessar garanto que não tá e aí o é o 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 Por aqui, seus merdas péticos. Escondidos aí, feito covardes. Eu sou tão temível que vocês se escondem como ratos na lavoura? Aí, vamos ver. Olha só. Olha só isso, direto pro abatedouro. Venham seus cães sem dono. Eu estou só e vocês são muitos. O que tem a perder? Que tolos, correndo rumo a própria morte. Construtor, por acaso o escudo deveria piscar assim? O escudo está instável. Construtor, seu escudo convoca um exército, mas é tão grande a essa palavra. Isso não é o que você prometeu. Isso não importa. Estão vindo de todos os lados. Seria melhor ter deixado o bloco cuidar de você. Ae. Isso não foi tranquilo como eu esperava. Mas os perigos podem ser cantoados se os fins rendem frutos. Um fruto azedo. Não o doce que você prometeu. Ele aguentou. Funcionou lindamente. Funcionou. Impressiona, mas é instável. Não tema, Ravi. Esse problema é passado. Eu misturei a solução correta. Com materiais suficientes e o incentivo adequado, juro construir uma torre tão alta que protegeria Asgard inteira. Os materiais podemos conseguir. De que incentivo você fala? Ah, só uma ninharia. Nada grande. Só quero que Freya seja minha esposa e rainha. Por que a rainha de Asgard? Sua pretensão é governar ao lado dela? Não sou tão atrevido. Ficaria feliz em apenas me encher da sua beleza. Ela pode governar o reino como ela quiser. Freya não me pertence para que eu a negocie como um fardo de trigo. Perguntarei a ela. Faça o que tiver que fazer. Esse é o meu preço. Sem Freya, sem escudo. Nada mais me falta. E você não tem outros amigos. Então seja mais prudente. É. Deu certo o escudo dele. Funcionou. Agora ele quer a Freya. A rainha. Para poder construir. Para poder construir. Para poder construir. O escudo em Asgard. Né? Esse aqui. É um gigante. Eu vou ali revelar aquele ponto ali. Já vou direto lá para. Para a missão. Já volto. Já volto. A né? Vamos às vezes. Hã... Voa parte aqui. Você pode construir, Logan. Como te avisar? Eu tô esperando o olho dooben grande. Linda! Impressionante, não? Olhos cristalinos, coxas fortes. Deve vir de uma estirpe poderosa. Seus tolos! Ele vai poder engolir a lua no mês que vem se continuar crescendo assim. Sei o que pensa, Rav, mas esse lobo não é o seu inimigo. Os sinais do Ragnarok, quando ele chegar, serão claros para qualquer um ver. Tyr, você está se arriscando em um jogo que não compreende. Pode até ser, mas eu assumo esse risco. Se houver um preço a ser pago, eu pagarei. O que nos atormenta agora são os Iotnar. Você falou com um construtor? O construtor, sim. Freya está por aqui? Ela está ensinando Thor sobre organização de exércitos. Ambos estão perdendo. Venham comigo, então. Todos devem ouvir o que tenho a dizer. Você falou com o construtor? Viu a obra dele? Eu vi. E a água sagrada? Ela foi usada mesmo? Foi sim. Sua língua está mais curta que seu pavio hoje, Rav. Pois é. Essas marcações são os seus guerreiros. E aqui? Chega de bruxaria, mulher. Só me mostre onde está o inimigo e eu resolvo. Rav, você parece aflito. O construtor demonstrou a magia dele para mim. Ele conjurou um escudo que matou os invasores que se aproximavam. Isso nos serviria muito bem. Mas sua expressão diz o contrário. Temo que o preço seja alto demais. O que ele quer? Você. Eu? Ele acha que somos escravos? Vou esmagar a cabeça dele até ele cagar miolos. Bom, acalme-se todos. Vamos avaliar as... Largue já esse seu raciocínio. Qual foi a sua resposta? Eu disse que a escolha era apenas sua. Você não recusou de imediato? O bem de Asgard é mais importante do que cada um de nós. Por isso tem estado por aí só, caçando lobos e temendo pelo seu futuro? Que tal eu bater no fígado dele até ele construir um muro de graça? E se considerarmos... Eu não negociarei com o meu corpo. Isso seria inédito. Espera. Eu já sei. O lado cego do meu martelo esmagando o saco dele. Vocês todos estão pensando demais. Deem uma tarefa impossível ao tal construtor. Um prazo de nove dias, digamos. Quando ele falhar, é óbvio. Freya ficará livre e nós poderemos terminar o trabalho como pretendido. Tem que ser louco ou burro para concordar. Você subestima os homens de intelecto, senhor da tempestade. O construtor é orgulhoso. Não vai se abster do desafio. Eu não gosto disso. Nem eu. Mas temos de agir. Loki, faça oferta ao construtor. Como quiser, cronista de runas. Você tenta subjugar as forças além do seu controle. Você queria muito fechar o acordo. Somos a Exir. Ela é Vanir. Coitado! Mantenham distância! O lobo. Merda. Chee! Pra trás! Ele é meu! Lobo! Lobo! Saiu da frente! O lobo é meu! Afastem-se! Eu vou pegá-lo! O tamanho desse bicho! Uma caça digna! O golpe final é meu. Vou afiar meu machado nos seus dentes, bichinho. Não lutem com a Vera! Deixem comigo! Eu vou pegá-lo! 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 O fantasma vivo! Eu não posso morrer! Veremos quem vence, seu destino ou minha determinação. O que é que eu vou fazer? Vamos lá. 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 Vamos lá.